Só love, só love, só love, só love Fé na areia da praia, curtindo em um resort Se eu estou longe, coração até sofre Quando eu te vejo pra longe, a gente foge Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Lembro da gente dando um rolê E nos seus pais dando o perdido Eu não quero dinheiro, quero amor sincero É isso que eu espero, amor Posso te dar o mundo inteiro Mas eu só peço que a gente fique embaixo do cobertor Eu vou esperar Só venha me abraçar Só venha me beijar Entre suas curvas eu tenho um desejo de te dar um beijo Eu não perco tempo se você vier chamar Tenho fatos e vidas, tá lá comigo, não esqueço Eu choro algumas vezes, só falta o peito chorar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou esperar só pra te dar Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel à nossa relação Queria tá navegando Segurando a sua mão Yay Yay Safão Caramba Ainda e eu vou pensar Exatamente Ainda